Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim fazer meio que um vlog produtivo da minha vida Eu adoro fazer vlog aqui no canal e hoje eu vim fazer meio que uma rotina, um vlog tipo uma madrugada comigo Não é madrugada agora, são tipo 11h30, então vai ser mais tipo noite, madrugada, enfim Vocês vão acompanhar aí Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo, tudo aqui embaixo E é isso, bora começar o vídeo Eu não sei o que fazer agora, mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês que comprei hoje É, você tá aqui até na minha cama Bom, o Burger King lançou uns negócios de brinquedinho, sabe? De uns bonequinhos da DC E eles vendem só o bonequinho separado, tipo, você não precisa comprar o compro Então hoje eu fui no Burger King e eu comprei o bonequinho do Batman Vocês sabem que eu sou, tipo, meio louca por essas coisas assim de super-herói, né? Tipo, só meio, não é tão muito assim, sabe? Eu vou mostrar ele pra vocês, porque eu não tenho o que fazer É esse bonequinho aqui do Batman Eu tinha comprado a Mulher Maravilha semana passada e hoje eu comprei o Batman E é isso, gente, eles são muito bonitinhos Eu só queria compartilhar isso com vocês Eu tava pensando aqui agora E pra essa noite barra madrugada ser bem produtiva Eu vou arrumar o meu quarto Eu vejo muitas grindas assim, tipo, agora, né? O povo daqui do Brasil Fazendo... Clean... Eu não sei como é que se fala porque eu não soube língua É cliente in my room Não sei como é que se fala Não sei o que vai ter escrito aí na tela Que significa arrumando o meu quarto Então, né? Estabanaga pegando pelo YouTube E eu vou fazer isso agora Porque no meu quarto nem está uma zona, sabe? Vou mostrar como é que tá ele pra vocês Tipo... Aqui sou eu Ele nem tá bagunçado, tá? Não repare na boca porque ele não tá bagunçado Essa aqui é a minha cama Minha cama da minha irmã Isso aqui Isso aqui Meu Deus do céu, uma vergonha, né? Eu juro que eu ajeito o meu quarto, tá? Mas é porque, né? Final de semana tá tudo um lixo Eu tenho que ajeitar isso, né? Então eu fui ajeitar isso aqui já Porque eu não tenho nada o que fazer Bom, gente, eu vou começar pela minha cama Que é o mais fácil Tipo, eu também não vou dobrar tudo Porque eu vou dormir, né? Tipo, daqui a algumas horas Eu não sei pra que eu ajeitar tanta cama agora Né? Mas enfim, bora lá E depois eu vou mostrando as outras coisas que eu vou arrumar Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bom, gente, já arrumei mais ou menos o meu quarto todo, assim, tirei a bagunça, assim, mais ou menos. Dá só uma varrida aqui no meu quarto, né, porque tá precisando de uma varrida, então é isso. Bom, gente, acabei de arrumar meu quarto, agora está um quarto de respeito, né, vou mostrar aqui pra vocês. Minha cama, olha meu cachorro veio de brinde, olha, fala oi, gente, ele falou oi. Cama da minha irmã, a minha irmã não tá em casa, ela foi pro Rock in Rio, foi o último dia do Rock in Rio, né. Como eu sou uma irmã muito boa, eu arrumei o quarto pra quando ela chegar, tipo, ela só vai dormir, entendeu. Cara, eu sou uma irmã perfeita. Ali tá daquele jeito, ali tá a minha mochila de embaixo. Aqui, meu cenário lindo, maravilhoso, que eu amo demais. Meu cachorro tá louco aqui. Gente, ele é louco. Carri o chão, junto com o meu cachorro. Guarda a roupa, eu arrumei. Cara, eu sou muito produtiva, na moral, o papo é. Esse meu bumbu tá aqui, ele tá fazendo charminho pra mim. Gente, ele é louco igual a dona. Ainda bem que a dona nem é eu. Eu tô com um pouco de sono, mas eu não vou dormir agora, porque, né, eu não vou fazer nada amanhã. Então, né, não sei pra que dormir cedo. E agora eu vou fazer alguma coisa pra me comer, porque já são meia-noite. Meia-noite e onze. Muito tarde. E depois eu vou tomar banho, eu vou fazer alguma coisa da minha vida, se eu não tiver com muito sono. E é isso, vocês vão acompanhar por aí. Então, vamos. Sou muito cozinheira, cara, não mano. Sério, me contratem. Eu acabei de comer, né, antes que eu tinha feito, mais cedo. Mano, agora me deu um sono. Não sei da onde vai ser só uma série. Mas, não, tá dando. Acopi aí junto comigo. Mas, não, tá dando. Bom, gente, já tomei banho. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer, né, nessa madrugada. São uma e quarenta e oito da manhã. E o que é que eu estou fazendo aqui? Não sei também. Hoje eu não vou dormir aqui no meu quarto, porque essa noite tá muito calor, tipo, muito mesmo. No quarto dos meus pais tem ar-condicionado, então, sempre quando tá muito calor assim, a gente dorme no quarto deles. Entendeu? Então, é isso. É isso. Bem produtivo, tá, meninas? É isso. Send me